Calma menina, não vou poder te levar Calma menina, não vou poder te levar Voltarei logo que possa, porque não vou pra ficar Papai mandou me chamar, eu tenho que obedecer Mesmo que vá demorar, eu te prometo escrever Porém te juro voltar, isso garanto fazer Custando o quanto custar, eu voltarei pra te ver Calma menina, não vou poder te levar Calma menina, não vou poder te levar Voltarei logo que possa, porque não vou pra ficar Calma menina, não vou poder te levar Calma menina, não vou poder te levar Voltarei logo que possa, porque não vou pra ficar Papai mandou me chamar, eu tenho que obedecer Mesmo que vá demorar, eu te prometo escrever Porém te juro voltar, isso garanto fazer Custando o quanto custar, eu voltarei pra te ver Calma menina, não vou poder te levar Calma menina, não vou poder te levar Voltarei logo que possa, porque não vou pra ficar Calma menina, não vou poder te levar Calma menina, não vou poder te levar Voltarei logo que possa, porque não vou pra ficar Calma menina, não vou poder te levar Calma menina, não vou poder te levar Voltarei logo que possa, porque não vou pra ficar Calma menina, não vou poder te levar Calma menina, não vou poder te levar Voltarei logo que possa, porque não vou pra ficar